Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Flávia Machado, sou consultora de estilo e estou aqui no Dots já faz bastante tempo. Fui uma das primeiras, sei lá, primeira leva de participantes. E a rede Dots só tem trazido coisas boas para mim, tanto no meu trabalho, quanto no meu dia a dia. Uso pra caramba os serviços e os produtos das pessoas que estão aqui. E eu acho que o que a Kuk está fazendo é um trabalho maravilhoso, excelente. Então vambora, colocar ali no Kikant a sua contribuição, dar o valor que você puder dar, porque é um projeto muito legal. Vamos transformar essa rede maravilhosa numa plataforma super bacana para ajudar aí todo mundo, todo mundo que é autônomo, todo mundo que tem um negócio. Vamos divulgar, falem para outras pessoas também, para irem lá no Kikant e ajudar aí esse projeto para transformar a plataforma Dots em realidade. Um beijo!